Boa noite, boa noite! Quem está aí com a gente já vai dando o seu boa noite para nós. Gente, primeiro, eu tenho que falar novamente mais um evento. Preciso agradecer a galera que está aqui desde sete horas esperando. O que é isso? Muito obrigada, Viviane Rodrigues, Aline Medini, Bruna Moser, Vaneide, Carine, Duarte, Riva. O Riva participou de todos os eventos. Carla, Espaço Divas, Vera Maria da Penha, Andresa, Lilian, Cristiane Santiago, Letícia, Rick. Show demais, Wendy, Cauane, Gisele Torres. Já deu saudade, hein, Gisele? Juliana Pizarro, Mariana Domingues, Kelly Nisch, Stefania Francielli, Aline Lubian. Boa noite, meus amores! Hoje não está aparecendo para mim quantas pessoas nós temos ao vivo. Não sei o que aconteceu aqui hoje. Mas tudo bem. Ah, agora apareceu. Só foi eu falar mal. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer também os meus lindos alunos convidados. Paula, Rosa, Lucas Fernandes, Maria Rita e Thaís Caetano. Muito, muito obrigada. Eu gostaria que vocês, nessa ordem que eu chamei, Paula, Lucas, Maria e Thaís, vocês se apresentassem, desse boa noite para a galera. Paula. Boa noite, gente, todo mundo que está aí assistindo a gente. Boa noite, todo mundo aqui que está aqui também, né? Meu nome é Paula Rosa, para quem não me conhece. Meu projeto é faturealto.com. Eu estou muito, muito feliz. Minha primeira vez aqui no canal da Gi. Obrigada, Gi, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? Aprendendo mais ainda do que a gente já aprende, né? Com você sempre, todos os dias. E boa noite para todo mundo. Eu também estou ansiosa com o conteúdo. Igual você, todo mundo que está aí. Vamos lá, né? Aprender mais. Partiu o conteúdo, né? Partiu o conteúdo. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Obrigado, Gi, mais uma vez aqui. Também estou muito ansioso. Desde a primeira aula, já estava esperando por essa. Do Instagram. Eu já disse, Lucas, espere que essa é na de Instagram, né, Lucas? Eu já queria receber uns spoilers, mas enfim. Eu tenho um projeto chamado Enriquecer na Web. E muito obrigado, Gi, por você estar abrindo esse espaço para a gente estar aqui e aprendendo muito, né? Cada vez mais. Para mim, para vocês, ficou sem som? Ele falhou? Não? Então foi só para mim. Você pode... Você falou que estava no projeto. É, é um projeto. Meu projeto Enriquecer na Web. E eu também falei que muito obrigado por você estar abrindo esse espaço para a gente estar aqui, né? Aprendendo mais. E é isso. Obrigada a eu. Você está aqui. Rita? Maria Rita? Oi, oi, gente. Boa noite. Primeiro, agradecer a vocês por essa oportunidade, né? É uma alegria muito grande estar aqui junto com essa galera maravilhosa. Meu nome é Maria Rita. Eu tenho o projeto Empreender com Liberdade e também o projeto Artesanato e Dicas. E estou, assim, muito ansiosa, né? Desde que ela divulgou lá as datas, eu disse, ah, essa é a aula que eu mais quero ver. E eu sou apaixonada por Instagram, né? E estou muito, muito feliz de estar aqui com você e com todo esse pessoal aí, ansiosíssimo aí para a gente começar. Gente, olha que legal. A Maria Rita, ela está lá no Peru e está participando aqui. Cada um no seu cantinho, né? Cada um está de longe aí, participando com a gente. E isso é tão bom da internet que a gente consegue aproximar as pessoas. Tem muita gente que tem, fala mal de internet. Ah, né? Mas, gente, a internet, ela existe para aproximar e para contribuir com as pessoas. Quem usa errado não é por conta da internet que ela existe, que as pessoas usam errado. Não, a maldade está dentro das pessoas. A internet é para ser boa para a gente, né? Então, agora, a Thais Caetano, se apresente, meu amor. Oi, gente. Meu nome é Thais Caetano. Primeiramente, eu quero agradecer, Gi, por essa oportunidade. É muito bom estar aqui nesse evento com pessoas que, assim, eu conheço o trabalho e eu acompanho. É muito lindo o trabalho deles. Bom, eu trabalho atualmente no Instagram e estou iniciando o meu projeto, né? Com o blog e com o meu próprio nome mesmo. Thais Caetano, isso aí. Eu gosto disso. Thais Caetano. Eu sempre digo, se eu tivesse aprendido comigo mesmo, eu fazia diferente. Porque eu... É porque, assim, Gi, depois que eu comprei o copy, né? E aprendi com você a respeito de autoridade, criar autoridade, eu pensei, pô, nada melhor do que dar meu próprio nome, né? De criar a sua autoridade. Isso aí. Parabéns. Isso. Bem-vinda. Então, vocês viram que é uma galera formada com o Instagram, né? E aí, hoje, o evento é como definir o avatar do Instagram. Essa é a nossa última aula do projeto Avatar Sem Segredos 2.0. Esse projeto que iniciou com aquele nosso 1.0 lá em julho. Se não me engano, foi julho? Foi. E ficou grande, né? São 10 aulas no total agora. E quem não souber definir avatar agora, meu filho, não vai saber nunca mais. Porque agora é praticamente um curso de avatar que a gente entregou aqui. Né? Vocês não concordam que isso ficou um curso de avatar? É um curso. É um curso mais que completo, né? Meu Deus do céu. Todo esse conteúdo, se você for juntar a quantidade de horas que tem, né? Pode até dar mais horas que muito costume por aí. É verdade. A gente tem aula de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Tem aulas bem grandes aqui. Esse projeto ficou lindo. Ficou completo. E totalmente 0800. Gente, antes de iniciar a aula, eu quero falar com a galera que está vindo no meu inbox, no meu inbox e de muitos afiliados, porque os afiliados têm reportado a mim. A galera que está querendo saber se o copy vai estar na Black Friday. Vai! Gente, o copy vai estar em oferta na Black Friday. Uma oferta nunca visto antes, tá? Ninguém viu antes, ninguém vendeu a esse preço antes. Nenhum afiliado vendeu esse curso antes a esse preço. Porém, a gente só vai ter a oferta na modalidade com aulas ao vivo e serão 100 vagas, serão disponibilizadas 100 vagas ao preço de 297. É muito barato. Você pode parcelar em até 12 vezes direto com a Hotmart pelo cartão de crédito, tá? É a sua chance de começar, investir agora e fazer o seu 2020 totalmente diferente e se juntar a essa comunidade de pessoas que só crescem. Eu queria fazer um alerta sobre essa oferta ser 100 vagas. No ano passado, eu abri essa oferta de Black Friday a 397 reais, 50 vagas. na época ia abrir tal dia, no tal dia acabou. Esse ano está 100 reais mais barato, curso muito mais conhecido. São 100 vagas, eu acredito que vai acabar muito rápido, então não perca tempo e garanta o seu no primeiro minuto do dia 4 de novembro, segunda-feira, ok? Tem mais umas pessoas que chegaram aqui, tem que correr, isso aí, tem que correr para comprar, não é, Caônia? A Caônia está só esperando, ela está quase na frente do computador esperando abrir o carrinho. Ela mesmo já me falou, hoje mesmo chegou gente me pedindo se vai ter, como que é, já quer se preparar. Na verdade, já teve gente perguntando de mais de um produto para já ficar na agulha, já tudo certinho para não se perder. a Thaís caiu, se ela voltar, a gente coloca ela para dentro. Gente, está voltando já aqui. Boa noite, Edu. Gente, eu não vou conseguir dar boa noite para todo mundo, Alex, Rubens, a Caônia, acho que eu já tinha dado, a Letícia, a Yolanda, show demais. Ah, a Graziella, que festa, vai ser uma festa mesmo, dia 4 vai ser muita gente entrando. A gente podia até ver, que eu não lembro, qual que é a aula do dia 5, né, gente? A aula ao vivo do dia 5, deixa eu achar aqui, eu vou falar para vocês agora, porque a galera que vai comprar já vai poder participar da aula ao vivo logo do dia 5. Olha que legal. compra no dia 4, já começa, já chega bombando. Dia 5, como persuadir naturalmente. Essa já chega, já chega, já chega bombando, né, já chega com conteúdo top, show demais. Como persuadir naturalmente é o título da nossa aula ao vivo de terça-feira no dia 5 de novembro. Uma das maiores dúvidas que eu tenho recebido é se a oferta vai ser para o curso de aulas ao vivo. Tem gente que está confundindo um pouco o curso que vai entrar 2,97 sem aula e 3,97 com aula. Não é isso. É o com aula ao vivo que será 2,97 no dia 4, sem vagas. Acabou, vai para 3,97. Nós não teremos oferta para a modalidade sem aula ao vivo. Está ok? Combinadinho? De transferência bancária libera em quanto tempo? Geralmente de 30 minutos até uma hora depois que você fez a transferência bancária. Alguns, eu já vi um banco, eu não sei o que que era o banco, não sei se era internacional ou desses digitais, que demorou umas 4 horas, mas foi um caso só até hoje. Está bom? Show demais. Vamos embora para o conteúdo que é para isso que nós viemos aqui. Quem eu quero primeiro avisar que essas aulas estarão disponíveis até o final de novembro e depois a gente vai excluir. Está ok? Agora, vamos lá. Quem assistiu todas as aulas do projeto Avatar Sem Segredos? Quem assistiu todas as aulas até aqui? Conta para mim quem assistiu todas as aulas até aqui. Provavelmente, você que assistiu todas as aulas conseguiu definir lá no projeto 1 o seu avatar. Aquele que eu dizia assim, olha, gente, olha para a pessoa, personifica a pessoa, conversa com a pessoa, escreve uma carta para a pessoa, receba uma carta da pessoa. Não teve aquele? Aquele que vocês fizeram lá? Vocês perceberam que até agora praticamente não usaram ele, não é? No blog, no canal, ele não ficou assim, do tipo assim, nossa, devem ter pensado assim, nossa, a Gi me fez perder um tempão que agora eu não estou usando aquele desgranido do meu avatar. Né? Gente, ele é o seu avatar autoridade. Aquele que você vai colocar a sua carinha e falar com ele nos stories, no feed, no seu dia a dia. Conseguiram enxergar isso? A aula é como definir o avatar. A gente já pode encerrar porque vocês já entenderam, como definir o avatar do Instagram. Acabou, né? Acabou a aula. Ô, Lucas, esperei tanto para saber disso, não é, Lucas? Não é que eu já sabia? Mas, gente, para para pensar. quem é o seu avatar autoridade? É aquela pessoa que você vai realmente conversar com ela, aquela pessoa que vai chegar no seu inbox, que você vai se relacionar. É aquela pessoa que você vai lá, vai criar conteúdos assertivos. Esse é o nosso lead cliente. é o nosso lead comprador. É com ele que você precisa falar como autoridade. É ele que fica te vigiando para ver o que tu fala, para ver se você não vai se desdizer uma vez ou outra. As pessoas esquecem muito disso. Vocês já perceberam, gente? Vocês que estão aqui comigo, as pessoas esquecem que a internet está aí aberta. E a gente pode, a gente não pode se perder uma hora, né, falar uma coisa e daqui a pouco falar totalmente o contrário. As pessoas estão, né, te acompanhando, elas estão vendo o que você está fazendo. E esse avatar, você precisa manter uma postura. Ele vai ser o seu avatar que vai te tornar uma autoridade. Pode abrir os microfones. Conversa comigo, vocês. Bom, Gi, eu esperava que você pudesse falar. E isso acontece... Já está me dando para falar. Mas isso acontece assim, muito nítido, né? Às vezes, chega uma pessoa no inbox da gente e fala, ah, que eu estou te acompanhando desde tal que você estava fazendo não sei o quê. Você já esqueceu o que você estava fazendo. Eu, ah, então você já estava ali me olhando há tempos, né? Nossa, acontece muito. Nossa, agora encaixou a pecinha que faltava. Encaixou. Porque é uma coisa, a pessoa, ela vai vigiar os seus conteúdos. Você produz conteúdo, você está trabalhando como um afiliado. Por mais que, lá no seu blog, você tenha artigos vendendo outros produtos, mas você vai dizer, não, eu indico para, vamos dizer assim, né, o produto raiz para começar esse, o esteira esse, sabe? Esse tipo de coisa. Por mais que você promova outras coisas, ah, essas não estão relacionadas diretamente à minha autoridade. E aí, a pessoa vê, olha, gente, vamos enfiar uma coisa nessa cabeça. A gente não está aqui para vender só o custo que a gente comprou, a gente está aqui para ganhar dinheiro com muita coisa. Verdade. esse custo que você comprou, que você consumiu, que você aprendeu, você vende como autoridade. Mas você pode ter página oculta no blog, vendendo outros, nós já conversamos justos, as ferramentas. Vamos supor, um lead lover. cara, não é porque você, às vezes, ainda não teve condições de começar a pagar que você não vai botar um linkzinho lá no menu do seu blog para vender. Você é afiliado. Mas é lá no blog. Aqui você vai falar a autoridade dos produtos que consumiu. Qual é a diferença? E mesmo, né, Gi, mesmo a gente às vezes não falando... Então, você vai conectar? Mesmo a gente não falando assim direto na comunicação desses outros, você acaba vendendo às vezes sem fazer nada. Às vezes tem produto que vai lá e se vende sozinho. Você colocar um... Só mostrar as suas coisas, as coisas funcionando, né? O produto vai lá e se vende. É muito legal. Então... No meu caso, né, dando um exemplo de quem trabalha com nichos diferentes, porque eu comecei a trabalhar com nicho de marketing há pouco tempo, mas eu trabalhava antes com nicho de artesanato e isso aí que você falou fez total sentido para mim. Tanto que a minha mudança total quando eu comecei no copo foi isso. E era isso que me impedia de fazer vendas. Porque eu não conseguia me relacionar com o meu avatar simplesmente porque eu não passava autoridade de produto, eu não me comunicava, eu não fazia nada. E assim, foi instantâneo. A partir do momento que eu passei a me conectar realmente com o avatar que já estava ali prontinho, só era me comunicar da maneira certa. Conta para a galera quantos seguidores tinha no seu perfil de artesanato e você não fazia venda. Quando eu comecei no copo, eu acho que já tinha uns 20, quase 30 mil. É, eu lembro. E não fazia... Não, aí ela entrou no copo, ela entrou no copo, ela tinha audiência, ela só ajustou, começou a vender tipo no mesmo mês, não foi? No mesmo mês. E fui top afiliada no mesmo mês. E daí, era só realmente era aqueles ajustes que faltavam de comunicação. É que eu ficava totalmente perdida e não conseguia fazer venda. E aí, a Maria Rita, hoje, tendo esse tipo de conhecimento, ela pode trabalhar no nicho de marketing de afiliados em paralelo com o nicho dela. Outro, né? Que é diferente, porque ela não está vendendo agora a ideia de... Ela não está vendendo a ideia que você tem que comprar um curso para vender. Não. Ela está vendendo a ideia que é possível ganhar dinheiro na internet, sendo uma autoridade, tendo outros nichos, tendo projetos paralelos, tendo um blog, tendo um canal, né? Exatamente. O avatar dela, a autoridade, é uma coisa. Que ela vai trabalhar dali em diante e ter mais uma fonte de renda. O negócio é massa demais, né? Eu adoro isso. Muito massa. Muito. Muito massa, né? Muito. Mas aí vocês percebem o quanto que é importante você ter essa postura profissional e trabalhar com um perfil autoridade? faz toda a diferença, né, Gi? Oi? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque assim, você acaba criando uma certeza até para você mesmo, entendeu? Isso. E aí, quando o avatar vem até você, porque é impressionante, quando você realmente tem um avatar definido no Instagram, o avatar, ele vai até você. Você não procura ele, ele vem até você. Ah, isso. E aí, quando você começa a conversar com ele, você vê que é o seu avatar e não tem para onde correr. Entendeu? Isso que é o mais legal, né? Quando a gente tem um avatar definido, daí começa a conversar com as pessoas, se relacionar com as pessoas. E você vai vendo os pontinhos, mas... Era contigo mesmo que eu estava querendo falar. Parece mágica, né? Parece mágica. Parece mágica. A Paula já me falou isso. A Paula já me falou isso. E sabe o que é mais engraçado? Porque independente, porque assim, no meu caso, o meu avatar, ele é feminino. Só que independente, os pontos pequenos, entendeu? Acaba atraindo tanto o masculino quanto o feminino. Entende? Então, você acaba vendendo para tanto o feminino quanto o masculino. porque o seu avatar está bem definido, entendeu? Isso é muito, muito legal. Eu mesmo, eu digo que eu trabalho com o meu avatar. O nome dele é Marcos, né? É homem. Mas eu vendo 95% para mulher. E daí? Vê que doido. Muito top. Pode falar. Mas faz sentido o que eu estou pensando, que me juntou aqui o conhecimento. Assim, quando a gente trabalha com um avatar autoridade, né? com um avatar autoridade, a gente pega naquela mesma coisa da gente ser visto como especialista em algo, né? Porque daí, eu estou vendo muita gente trabalhando, tipo assim, tem muita gente muito famosa que começou no ramo de investimento, hoje falando de marketing digital. Porque eles já conseguem tanta notoriedade, consequentemente, eles estão vendendo os cursos deles, então eles podem ganhar nos dois jeitos, vendendo o curso de marketing digital e vendendo o curso dos investimentos. Lucas, eu, quando eu decidi me tornar autoridade, um dos pontos foi que eu aprendi, eu entendi que se eu me tornasse autoridade, independente do nicho, o que é, a gente já conversou, o que é uma autoridade? Uma pessoa que influencia outras pessoas a tomarem decisões, certo? Que dali em diante, a hora que eu tiver um canal grande, a hora que eu tiver um perfil no Instagram grande, eu vou poder falar de qualquer coisa e eu vou vender qualquer coisa. Os blogueiros, as blogueiras não fazem isso, elas vendem qualquer produto, misturam todos os produtos delas, mas elas são autoridade. Tem muita influência, né? Isso, só que, gente, enfim, uma coisa na cabeça, vocês também são influenciadores. Influenciadores, exato. Vocês são influenciadores, vocês, porque é algo que foi bom para você e você está indicando, não é verdade? Você não está influenciando alguém por conta da sua experiência? Legal, né? E aí eu vou te dar um ponto. Por que no Instagram você não trabalha com diversos avatar como no blog e canal? Gente, essa dica é de ouro, vocês prestem atenção agora, tá? Por que no Instagram você não trabalha com diversos avatar como no blog e canal? gente, única e exclusivamente, porque blog e canal de YouTube são mecanismos de busca. As pessoas buscam por assuntos, determinadas palavras-chave e fica bastante abrangente, certo? Na parte de relacionamento, a pessoa que está aqui, que ela vai conversar contigo, porque redes sociais, é isso. Enfim, isso na cabeça de vocês, redes sociais, é redes sociais, não é vitrine. É um lugar para relacionamento, certo? E aí, qual é o tipo de busca que as pessoas fazem? Hashtag. Né? A pessoa não busca por um assunto como fazer brigadeiro por meio no Instagram. A pessoa vai digitar brigadeiro. Como vou começar no marketing digital do zero? A pessoa não digita isso no Instagram. Ela vai digitar marketing digital. E aí, o seu perfil tem que estar forte para isso. E, além disso, a comunicação que está sendo feita naquele perfil tem que passar confiança e autoridade para a pessoa. E aí, você faz toda a diferença. E aí, uma hora, se você fala naquele perfil de uma coisa, uma hora da outra coisa. Gente, o feed, a pessoa só corre assim, ele vai lá no seu perfil, ele corre o seu feed, ele viu se uma hora você está falando uma coisa, uma hora está falando outra, outra hora, porque a maioria ainda, ainda, nem vai, ainda bota banner, né? Ainda bota um banner de um, banner de outro, banner de outro, né? Fica fácil de errar, né? Vamos dizer assim. Sabe? Fica lá, coloca um banner de um, banner de outro, banner de outro. Cara, ele acaba aumentando a concorrência para ele mesmo. Porque a pessoa ali não toma decisão, ela vai procurar em outro aonde a pessoa fala de um produto com brilhos nos olhos. aonde uma pessoa fala, isso é bom. Isso é... Passa em segurança, né, Gi? Passa em segurança. Gente, quer vender... Segurança. Cliente nenhum quer, entendeu? Comprar na mão de gente insegura. Quer vender na internet, tem que passar segurança. se não, tu não vende. Não tem nunca. Eu já dei esse exemplo milhares de vezes. Milhares de vezes. A pessoa vai no meu perfil, eu falo de três cursos diferentes, para a mesma coisa, vamos supor. Ele vai lá no perfil do Lucas, o Lucas diz, não, esse é bom, esse que vale, esse me deu resultado. A pessoa vai esquecer daquela minha indecisão de qual que é o bom. A pessoa vai pela indicação do Lucas. Ponto. Eu perdi o lead só de estar confundindo a cabeça da pessoa. Fez sentido para vocês? Total. Clareza, né, Gi? Clareza total no que você está fazendo. Principalmente. Exatamente. Então, gente, o Instagram você precisa focar, né? Você precisa criar conteúdos que vão passar essa segurança para a pessoa, que que tenha relação com o seu nicho, que você vai utilizar aquela hashtag para o seu perfil ficar forte. Hoje, uma pessoa me disse que ela foi buscar, ela não me conhecia, ela me conheceu no WhatsApp, tá? Num grupo que a gente se relaciona, que eu dei uma dica para ela, e ela me buscou e pediu o meu perfil para ela me seguir. eu falei o meu nome, ela disse, eu fui só no seu primeiro nome e já apareceu o seu perfil. Porque ficou forte. Porque trabalha focado. Aí, o próprio Instagram sabe que a pessoa está ligada nos negócios de marketing digital, ele já entendeu que a Gislaine que ela estava procurando era de marketing digital. Perfeito. Perfeito. Gente, nós já falamos de algoritmo, né? Bastante. Pode ser que não aqui, mas no curso COPY a gente já falou bastante de algoritmo. Loito. E a autoridade precisa ter essa noção, sabe? Esse feeling para ajudar com que os algoritmos trabalhem para você. A gente fala disso de blog, de canal e também de redes sociais, gente. Redes sociais é maravilhoso o algoritmo, fazer o algoritmo trabalhar para a gente. Tá? Tem muita gente que não gosta, né, Gido, do algoritmo. Você ensinou para a gente que ele é nosso amigo, né? Nossa, é um líndio. É um líndio. Sou apaixonada por algoritmo. Agora eu sou também. Então, depois que a gente aprende, a gente vira fã, né? Porque ele começa a ser nosso aliado. É, antes você xinga o coitado, eu não gosto, mas depois que a gente aprende. Aí agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Uma pessoa que digita uma hashtag como marketing digital, né? ele é um lead frio, quente, morno. Independente se ele vai estar um lead frio, quente ou morno, ele já está na jornada do cliente. Entendeu? frio ele já não é mais, né, Gigi? Oi? frio ele já não é mais, para estar pesquisando mais. geladinho já não é mais, né? geladinho já não é mais. Procurou, caiu na rede. É, minha filha. Fechinho para nós. Né? E aí, por mais que, olha lá, ele sente, de repente, um lead que não está fervendo ainda, vamos lá. Quando você tem essa comunicação falando, né, ali, com ganho de causa direto com o seu avatar, você passa confiança, gente. Você não é aquela pessoa que está dizendo assim, ai, vai começar, vai ter, quer uma ideia, vai começar a trabalhar em casa. Ele já passou dessa fase. toda essa fase, você já tem que entregar conteúdo, você já tem que conversar com ele, motivá-lo, levar ele, né, a tomar decisões, mostrar para ele quais são as dores que ele tem. Vocês estão percebendo como é que é, o negócio é massa? Até, até porque, né, gente, ele procurou lá, né, igual você falou, procurou marketing digital. ele procurou, pronto, o algoritmo já entendeu ali que ele é uma pessoa que gosta desse assunto. Então, agora é hora da gente se fortalecer, porque o algoritmo vai começar a entregar tudo sobre o marketing para ele, tudo sobre o marketing. E aí, é onde você vai estar nesse meio, entendeu? Você vai estar, você vai estar fortalecido, você vai estar lá, entendeu? É até legal tocar nesse assunto, porque muita gente vem assim, nossa, eu acho que esse negócio de marketing digital está saturado, por quê? Eu fui buscar na internet, agora o tempo todo está parecendo coisa para mim de marketing digital. Meu Deus, mas é muita gente. Gente, não é isso, é porque o algoritmo entendeu o que você tem interesse e ele está te entregando tudo que tem na internet sobre aquilo. Isso, tem tudo, né, Gi? No Pinterest, no YouTube. O Pinterest é o mais... O Pinterest é o mais errado. O que você está perdido, né? O coitado está perdido. se você procurar, se você procurar... Aí, eu acho que tem que entrar a segurança, né, Gi? Traga em todas, né? Está aqui já, é o que eu ia tocar nesse assunto agora, entendeu, Thaís? Mas aí, eu ia dizer assim, e a menina coitada que digitou o meu nome? Ela está perdida. Para para pensar. Né? A Gi vai perseguir ela por onde ela passar. Não, é, parece que eu estou correndo atrás dela, né? Vai virar o Erico Rocha. Com fé em Deus, eu vou circular. Mas, gente, a essa pessoa que está na jornada do cliente, né? Porque ele... Eu soube agir agora na frente, coitado, né? Essa pessoa que está na jornada do cliente que digitou aquela hashtag, ela vai chegar, né? Se tiver, se o seu perfil estiver forte para aquela hashtag, vai chegar no seu perfil. E aí, você precisa passar confiança a ponto de quê? E ela te chamar no direct. Aí, meu amor! Aí, meu amor! Já era, é correr para o abraço. Tipo assim, chamar no direct, parece que eu já consigo ouvir trintrins no meu ouvido, assim, né? Vocês estão pegando o negócio, gente? Está tão bom para vocês como para mim, porque eu adoro isso! Ai, ai! E é por isso que no Instagram a gente conversa com o Lidquente, a gente entrega conteúdo para o Lidquente, que é aquele nosso avatar que a gente definiu, aquele avatar comprador, lá no projeto Avastar Sem Segredos 1.08. Você chega a estar ouvindo os trintrins agora, né? E aí, eu quero dizer o porquê que a gente trabalha dessa forma. Porque é uma coisa você produzir conteúdos, do tipo assim, você vai produzir um conteúdo que vai posicionar. Você tem um trabalho por um certo tempo, ele vai posicionar e depois ele vai te vender no automático. porém, o relacionamento ele dispensa muito tempo nosso, né? E aí, a gente precisa atrair essas pessoas que já estão num ponto que a gente não vai precisar do tipo aqueles, né? Aqueles leads, né? Que no meu tempo aparecia. Para vocês, já não aparece tanto porque vocês já aprenderam a comunicação certa dentro do COP desde o início, né? Mas, para mim, assim, ó, me prova que esse trem dá certo. Me explica mais sobre esse seu trabalho. Gente, pensa num trem que eu odeio ter que responder, eu não respondo, né? Ah, dá uma olhada lá no meu canal, porque... Eu estou trabalhando para atrair o lead quente. porque eu vou ter relacionamento, né? Mas precisa ser aquele um que já está pronto, que eu não tenho que provar nada para ele. Entendeu? Eu não tenho que provar nada para ele. Nossa, aí a importância de definir o avatar e a energia, porque se for... Antes, se fosse... Se a pessoa não tem esse conhecimento, ela vai ficar desesperada a querer provar, porque ela vai querer vender. E ela está fazendo uma comunicação ali com um cliente que não é dela, o lead que não é o dela. Ela pode esconder com quem ela quer falar. E de preferência... É aquele que já chega pronto, né, gente? Que já chega assim, dizendo... Aconteceu comigo nessa semana. Que já chega pronto, já chega dizendo, olha, eu sei que eu tenho que investir e eu quero investir em tal curso e pronto. Isso. E aí, se a gente não tem isso, a gente vai atrair pessoas muito cruas que vai dispensar, às vezes, assim, no primeiro atipapo do tipo assim, você tem que contar quase a sua vida inteira para ela, você vai ali bater um papo de umas cinco horas e você não vai converter naquele momento, porque ela não entrou ainda na jornada do cliente. Ela deu o primeiro passinho, ela não está pronta para encontrar. E aí, no relacionamento, a gente tem como otimizar, certo? dar uma otimizada para você dispensar tempo, atender, se relacionar, sim, mas com pessoas que já estão a ponto de passar o cartão. aí é só a gente aplicar a venda realizada, né, gente? É, é só aplicar a venda realizada, é isso aí. Agora você entendeu, por que tudo isso aqui? Porque você já tem a ferramenta para fechar a venda no inbox que a pessoa já está naquele ponto. Entenderam? Não, o pessoal está doido para ir para olhar melhor o Instagram, para ver o que está fazendo, se está fazendo certo. O pessoal já está querendo me largar, aqui. Assiste primeiro, gente, depois vai olhar os perfis. Mas vocês entenderam? Porque daí vocês não vão precisar, gente, eu as primeiras vezes, assim, lá atrás, né, quando eu não tinha otimizado isso tudo, empacotado todo esse conhecimento que eu precisei passar mas foi bom porque eu precisei passar pelas experiências ruins para entregar para vocês, dar esse passo a passo para vocês já é assertivo, né? Vocês já não passam os perrengues que eu passei muitas vezes. Já estão pulando essas etapas ruins, né, por conta que vocês já estão começando certo. E aí, eu perdi, às vezes, duas horas conversando com a pessoa. Sabe? Também já perdi tempo. Ai, Gi, eu nem perco meu tempo. Eu também já. Eu perdi tanto. Aprendi tanto. Então, depois que eu comecei a fazer o copy, eu aprendi tanto porque, eu vou ser bem sincera aqui, eu passei, olha, eu fiquei tão assim com esse negócio de avatar, tão habilotada, que eu assisti aquelas aulas de avatar umas 300 vezes. Eu falei, eu vou ter que entender e eu vou colocar isso na minha cabeça. e eu coloquei assim de uma tal maneira que quando chegar aqueles avatars que não é meu, eu nem perco meu tempo. Eu não perco meu tempo. Entendeu? Mas é porque, é como você falou, tem que entender o seu avatar, entendeu? Tem que entender, não adianta. Exatamente. Tem que entender. E ele, você vai o quê? Eu não digo que a gente precisa dispensar, não. Mas eu já produzi conteúdos, né, agora que ele, tipo um vídeo, uma playlist, uma outra coisa pra ele ir se habituando a hora que ele tiver. E ainda, deixo bem claro, ó, qualquer dúvida estou à sua disposição. É, eu fecho assim, né, qualquer dúvida, porém. Gi, é como que é impressionante o poder da comunicação, do conteúdo que a gente faz pro avatar. Eu lembro que antes do Copa eu não tinha estrutura ainda, né, só tinha Instagram. Aí eu fiz um videozinho assim no Legend, sabe, tipo assim, ai, trabalha em casa, não sei o quê, sabe, aquelas coisas bem de que não sabe o que está fazendo. Aí, peraí que a notificação... Aí, aconteceu o seguinte, começou a gente no meu direct, tipo, tem interesse. Tem interesse? tem interesse. Essa, essa do tenho interesse, é eu também, tipo assim, né? Eu também quero, eu também quero. tem uma coisa que eu acho horrível, pensa um tempo que eu acho feio, não é feio, horroroso, é uma pessoa fazer um post e dizer assim, quem quiser saber mais, digita, eu quero. Ah, misericórdia, vai caçar o serviço, vai arrumar um quintal pra carpi, pelo amor de Deus, isso aí não é trabalhar na internet não, eu fico. sabe? Cara, tá trabalhando muito errado, não é profissional. Né? Ainda mais em rede social, né, Gi? Porque lá é relacionamento, então, o nome já é relacionamento, a pessoa faz porque ela quer. Ela vai comentar no seu post lá porque ela quer. Entendeu? Claro que a gente usa, né? Algumas técnicas, mas assim, ela coloca ali o comentário que ela tá pensando, o que ela acha, entendeu? Ela responde você porque ela quer um relacionamento, entende? É uma rede social. Mas nem todo mundo pensa assim, é o tal do eu quero, né? Eu quero. Eu fiz um anúncio e aí, era um anúncio pago, e aí teve uma pessoa que falou lá, eu quero. Eu falei assim, olha, é só clicar na nossa fanpage e ter um monte de vídeo ensinando. Falei assim, eu nem fiz questão de tentar, vender nada pra essa pessoa. Você entendeu? Fiz isso mesmo. Enquanto os outros estão, ah, ah, não, qual é o preço? Ah, eu adorei. E tá vendendo? Aquela uma fez aquele comentário, assim, não, pode ir lá na nossa fanpage, tem bastante vídeo gratuito lá pra você assistir. Já mudei assim. porque é o perfil básico de quem só quer as coisas gratuitas, gente. Não quer investir. Entendeu? É perfil de quem? E, não, e outro dia eu fiz um post e deu tanto, tanto do produtor, de autoridades, que curtiram o post no Facebook, que eu disse assim, ó, tô só vendo uma galera digitando eu quero que eu já vejo digitar eu quero desde 2016. É ser com as mesmas pessoas, entendeu? Oi, Gi, e essas mesmas pessoas que, assim, querem, chega desse jeito pra gente, às vezes as pessoas que não têm nem vontade de ir lá pesquisar e saber mais ou menos que é... Então, assim, se ela não teve nem a coragem de ir lá aprender um pouco sozinha pra entender mais ou menos, ela não vai conseguir colocar o curso inteiro em prática, não. Exatamente. Deixa eu ver aqui só uns comentários, gente, que eu tô até me perdendo. Eu me empolguei aqui, tá parecendo aula ao vivo de terça, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá parecendo. O pessoal vai passar a noite no Instagram. Ainda bem que essa última aula, a galera precisa dormir pra preparar pra passar aulas de manhã. Verdade. Essa semana eu esqueci de dormir já. Não, essa noite eu não dormi quase. Deixa eu só fazer uma fotinho aqui. Essa noite eu não dormi, eu tava agitada, eu demorei pegando, se não era uma e meia da manhã que eu tava indo pra cama e tava difícil pra eu dormir. Eu tava assim, alucinada ontem, aula ao vivo, né? E hoje eu tinha três eventos ao vivo de manhã, nossa aula, né, do intensivão da Black. De tarde eu tinha um hangout com o Edu e mais essa aula agora. Cara, eu tava alucinada, né? Você fica com tudo na cabeça, com tudo rodando, e o pessoal tá tudo preocupado. Ainda bem que essa é a última aula de noite dessa semana que eles vão poder acordar cedo. Vamos lá. Lucas evoluiu muito rápido com o COP, disse o Edu. Show, Edu. A Claudinha tá explicando sobre algoritmo. Facebook é clássico, é. Ô, agonia, desse eu quero. Quem estuda o COP não curte desse eu quero, entendeu? Mas, às vezes, mesmo sem perguntar, as pessoas já respondem eu quero. Não, olha. Surdo. Eu já vi isso. Não tinha nada. Eu quero o quê, bebê? É de graça o que você quer? Aham. Tipo assim, nossa, oi, tudo bom, pessoal? Daqui a pouco tem embaixo um eu quero. Ui? Quer o quê? É que elas não servem isso. Verdade, Cláudia, o povo nem lê direito. Nem lê, não. Não vamos nem entrar nessa do nem lê. Que aí a gente vai se divertir, né? Aqueles posts, assim, aula tal dia, tal hora com tal pessoa. Daí a pessoa vai perguntar que dia, que aula, que pessoa. E as fotos de pacote de dinheiro. Nossa. assim, ela não... Nossa. Nesses negócios, gente. Não é nem assim. Carro. Não vamos entrar nesse assunto. É lojo de ouro. É rica disso, né? Gente, é incrível. Eu vejo... Eu dou bloco naquele perfil. Eu dou bloco. Agora. porque geralmente só está aparecendo para mim, às vezes, uma hashtag que eu sigo, que eu sigo muitas hashtags, né? E aí, eu digo, mas eu não quero nem que a pessoa venha me conhecer um dia. Eu não quero nem dar oportunidade para ela saber que eu existo. Preciso do pacotinho de dinheiro. Eu, hein? Não é não. É pessoas com a mentalidade que não vai bater com a nossa, não vai bater com o que a gente se propõe a fazer. Não é pessoas que querem trabalhar. Não é pessoas que querem ser profissionais, entendeu? Então, é broque. Ai, deu até uma cansa. Aquela coisa, né, Gi? Essas pessoas, elas usam o Instagram só para ganhar ali o dinheiro momentâneo. E a gente está trabalhando profissionais. Quer dinheiro a longo prazo, entendeu? E o pior é que às vezes a gente é pequena, entendeu? E sim ganha, né? É, e sim ganha. Manha, ainda tem isso. Então, a falta de dinheiro não quer dizer que você vai ser uma... Eu não compreendia nada de uma pessoa que você aposta a falta de dinheiro. Eu também não. Na cama, em casa. Eu corro. E não, um conteúdo para... Que propósito tem aquilo, gente? Não faz sentido. Não mesmo. É do tipo assim. Na verdade, existem pessoas que caem. São pessoas com aquela mesma mentalidade. Porque quer fazer igual, né? É. Teve um dia, um, que me mandou um direct que eu perguntei assim, mas essa copy funciona? Ele queria vender uma coisa para mim para eu vender aquela coisa. A mesma coisa. Né? Tipo, marketing multinível, praticamente, no marketing digital, vamos dizer assim. Aí, eu assim, mas essa sua copy funciona? Ele disse, é, você pode utilizar essa. Quem quer investir já chega pronto. Exatamente. Quem quer investir já chega pronto, tá, gente? Quem tem a mentalidade que isso aqui é um trabalho, que isso aqui é profissional, que isso aqui é uma, né? É uma profissão. Tá? Nós aqui, nós estamos tudo da mesma firma. Né? Final de ano, vai ter churrasco da firma? Cada um na sua casa, mas vai. Amigo oculto da firma. Vamos fazer o amigo oculto da firma esse ano de novo, Paula? O ano passado foi muito legal, né? A Paula começou nos stories com o nosso amigo oculto do Copo Sem Segredos. Olha que legal. Ano passado... Em janeiro comecei o canal. Oi? Aí, em janeiro comecei o canal. Comecei o canal depois de uma brincadeira que a gente fez dentro do Copo e de cada um a gente fazer o amigo oculto do elogio. Era elogiar o coleguinha, o amigo oculto. Ir pros stories e tinha que elogiar a pessoa. Fiz tremendo, né? Que eu não tinha coragem. E depois... Eu lembro que a pessoa se maquiou toda, gente. A pessoa estava que estava no quarto para fazer aqueles stories. E hoje ela joga duro. Era para a disfarçagem, o vermelho do nervoso. Tanta coisa para fazer e tudo resolveu quebrar. Foi note, depois o carregador do note, mas deixei mais. Dei, graças a Deus, que foi antes da Black e já dei um jeito em tudo. Ai, que legal, Gisele. Ai, essas coisas acontecem mesmo. O meu notebook deu falta. Como tal, eu quero com perfil de marketing. É, as pessoas acham que bota foto de famoso, bota foto lá, não sei quem fez uma coisa, aí bota embaixo, quer aprender a trabalhar com marketing digital. Vocês já viram isso? Já. Já. Eu já vi também, eu já vi também, assim, vídeos virais que no meio tem propaganda. nada a ver o vídeo. Eu já vi isso, mas só que esses vídeos são feitos de anúncio e eles são direcionados a pessoas que têm aqueles interesses, entendeu, Lucas? Geralmente, esses são anúncios, esses. Mas só que existe um perfil que faz esses vídeos. Mas eu já vi no YouTube também. Assim, as vezes, as transmissões... Mas eles ganham para passar... Mas deixa eu te explicar. Esses anúncios vão aparecer... Às vezes, naquele vídeo vai aparecer um anúncio para mim, outro para a Rita, outro para você. Porque o anúncio, o espaço do anúncio está aberto para passar uma coisa que é do seu interesse que você já buscou na internet. Não, Gi. Eu não estou falando da propaganda. Eu estou falando que eles editam o vídeo e põem dentro dos vídeos. Mas é isso que você está falando também? Mas se você olha embaixo, tem um linkzinho que é patrocinado. Você olha embaixo, está aparecendo lá no risquinho que está passando o vídeo, ele já está até amarelinho aonde vai aparecer a propaganda. Não, mas é o que eu estou falando. Não é isso? Não, o que eu estou falando é que eles upam já o vídeo para o YouTube com o anúncio dentro, entendeu? O canal nem é monetizado. é monetizado. Aí eles fazem isso também. Foi uma coisa... Mas tem gente que compra esse tipo de anúncio. Tem gente que compra isso. Fala? É... Vai entender. Tipo assim, eu tenho uma loja de... Eu tenho uma fábrica de alguma coisa. Aí só porque você tem um canal lá com 100 mil pessoas e você fica upando o vídeo viral. Tem gente que acha que isso vende, que isso é propaganda. Isso é panfleto. Panfleto é aquilo que a pessoa pega, nem olha e joga no lixo. É mais ou menos isso que então está acontecendo lá, entendeu? Isso é panfletar, não é trabalhar da forma correta. Não é negócio. Não é negócio. Não é o que nós fazemos. Tá? É... Que horror, disse a Estefânia. Me dá preguiça. Isso é típico de pessoa que quer fórmula mágica. Exatamente, Cristiane. Também tem horror e se acham demais. Não, acho que acharam o negócio milionário. Porque agora eles estão enricando. Pior que tem gente que são atraídas por isso. Então, gente, o que eu quero dizer é que essas pessoas que são atraídas por isso, elas têm essa mentalidade. Elas querem, elas estão em busca de algo assim. Então, eu não tenho pena. Entendeu? Igual quem compra coisa pirata. Para mim, o comércio pirata, ele existe porque tem quem compra. Então, eu não tenho pena. Porque as pessoas compram conscientes. Entendeu? É a mesma coisa. Print de venda dos outros, normal. Canso de ver print de venda de outras pessoas. Não, eu já vi e estava lá, né? Tipo assim, a menina tinha publicado e tinha o nome até de quem comprou e daí a pessoa nem é nem meu afiliado e estava lá comprando e pegando o cop. que era da outra menina que era aluna do cop, entendeu? Nossa. Nossa, Deus. Esse nós pegamos. Foi todo mundo usando tudo lá da bloca e no perfil da... No pulo. Vai mexer. Vai mexer logo aonde, né? Até assusta a gente quando o líder chega pronto e é isso. Não, olha, até assusta quando tem gente que diz que... que olha assim para os lados. Será que a G que mandou a pessoa aqui e pediu o meu vídeo? Acontece. É doido. A pessoa aposta que os outros fizeram um curso em 15 dias e conseguiu o resultado, mas ela não consegue. Gente, isso aqui está hilário isso aqui hoje. Está quase na hora do nosso vídeo. É o típico engana besta, né, G? Mas só que ele engana o besta que quer ser enganado, Thaís. Ela engana besta. E ainda dizem que isso é uma cópia. Isso que é o triste, né? Assim como a sua alma, assim, você é exatamente. Entendeu? As pessoas que querem que deixam se enganar por aquilo, elas deixam se enganar porque elas têm aquilo na mente, porque elas estão em busca, sabe, do ficar milionário da noite para o dia com uma coisa fácil. Facilidade. Nada, né? Do tipo, ah, coloquei 10 reais aqui e amanhã virou mil. Sabe? Nada. E não é assim, né, gente? A gente sabe. E aí, eu quero perguntar para vocês, quantas... Não deu um barulhão, né? Quantas pessoas atraem aquele lead que perguntam, né? O que que você faz? Explica melhor, até a gente já falou aqui. Me convence que isso dá certo, me faz ganhar dinheiro, me mostra quanto que você está faturando. Gente, isso não é lead quente. Se isso está acontecendo com você, está precisando ajustar a sua comunicação. Tá? E quando a gente tem essa comunicação ajustada, cada vez menos isso acontece. Me explica. Me explica. Diz a Bruna. Tem uns que mandam essa também, né? Quem é aluno do COP já sabe como responder essas pessoas, na verdade, né? Já está com tudo na ponta da língua, né? E agora, eu quero dizer, se você está aqui nessa aula e ainda não definiu seu avatar à autoridade, aquele que a gente ensinou lá no Projeto 1, e você está trabalhando com redes sociais, seja Instagram, Facebook, é muito relacionado, tá, gente? Eu recomendo que você acesse o link urgentemente para assistir as aulas e definir o seu avatar para fazer uma comunicação correta, capaz de fazer com que as pessoas cheguem até você e peçam por seu link de afiliado. Beleza? Eu quero que vocês entendam essa comunicação é necessária também ser aplicada no seu canal, ser aplicada no seu blog. Porém, é quando você promove lá naquelas mídias o seu produto raiz. entenderam? Para vocês é fácil, vocês entendem tudo. Ô, Lucas, lá na primeira aula você estava cheio de dúvidas do Instagram, Lucas, cadê? você me pergunta, Lucas, cadê as dúvidas? Eu estou dando conteúdo, eu já fui de hoje também, já foi respondida. já foi respondida. Show demais. Gente, então é isso, tá? Insiga essa comunicação no blog, no canal para o seu produto raiz e lá nas mídias sociais também, diretamente, ao seu lead quente, diretamente ao seu produto raiz e vá ser feliz escutar muitos trim, trim. E aí, o que vocês acharam? Eu achei todas as aulas, todas as aulas para mim, assim, foram muito boas, né? Tipo, eu tenho tudo anotado, inclusive, até fazer um PDF para liberar para a galera que está no meu grupo e tal, porque esse conteúdo está maravilhoso, está muito completo, assim, é uma coisa que, é aquela coisa que quando você vê, você não é como desvê, né? quando uma mente se abre e, assim, é uma explosão de ideias, de conteúdo, de coisas que a gente quer colocar em prática e, para mim, muita coisa não tinha ainda me tocado, né? Os conteúdos do lead quente, os conteúdos do lead frio, que é a proporção que eu tenho que dividir para não fazer só para um, porque eu queria fazer só para o lead quente, eu queria só falar para o lead quente. Mas eu fiz por um tempo, entendeu, Lucas? Eu fiz por um tempo só para o lead quente, só que aí eu percebi que chegou um ponto que as vendas dão uma queda e eu preciso correr de novo. Então, eu acho... Não, faz todo sentido. Manter uma balança, você não vai ter quedas, você vai estar sempre, né, vendendo para esse, esquecendo esse, aquecendo um pouco mais esse para vender daqui, daí, sabe, aquele negócio... Um ciclo, né? que você vai trazendo pessoas novas a todo momento para dentro, faz todo sentido e sensacional, sensacional. Todas as aulas, para mim, foi incrível. Ai, que bom. E a comunicação, ela mesmo transforma o lead, que muitas vezes é morno, ali só com o seu conteúdo que está tão direcionado, ele mesmo, ele se transforma, né? Exatamente. O lead morno, então o lead quente. A mentalidade também, tá? Às vezes a mentalidade e a mentalidade também. A gente vai investir, daí daqui a pouco ele sente a necessidade de investir, mas aí é a sua comunicação, você provar que aquilo, provar dentro da comunicação não é, ai, vem cá, deixa eu te falar. Não, é dentro da sua comunicação, de forma natural, verdadeira. Oi, Lu. A gente meio que educa, né, gente, tipo assim, a audiência, parece... Porque eu fui educado, assim, com os cursos, com as pessoas que eu assistia, então eu acho que acontece com todo mundo. que ninguém vai chegar assim prontinho, ninguém chega, nossa, porque assim, eu demorei muito tempo pra mim chegar, quando eu quis recomeçar no marketing, eu já sabia que apesar de um curso básico, de template, domínio e hospedagem, já cheguei já preparado pra fazer todos os investimentos iniciais. E assim, mas demorou pra eu chegar nesse nível, então, porque eu fui acompanhando outras pessoas, e é assim com todo mundo, né? Eu demorei cinco dias pra isso. É, mas assim... Mas, é, acontece também. Mas, só que, a minha cabeça, eu dizia assim, olha, se alguém disser que isso aqui é fácil, que isso aqui é tudo de graça, eu não quero, porque eu quero uma coisa que provavelmente eu tenho que investir em alguma coisa. Ah, eu pensava assim também. É verdade, eu não acredito naquilo, só que tem gente que vê quando é tudo, ai, que graça, é fácil, a pessoa vê como oportunidade, eu não vejo, eu vejo como enganação, mas é a minha mentalidade que tá dessa forma, a minha mentalidade, né? Que eu já tenho um tempo de vida, já tive experiências negativas, então eu já sei. É mais ou menos esse o caminho e que não existe fórmula mágica. Eu também pensava assim. Eu tinha comprado, porque assim, quando eu conheci o marketing, o que aconteceu? Eu fiz investimento muito rápido, só que foi num curso que eu não me identifico, era de base também, era bem concretinho, sabe? Só que ele era, não é tão famoso assim, mas enfim, ele era bem concretinho, só que eu não queria montar blog, fazer essas coisas, eu não queria pra mim aparecer, sabe? Não queria ter canal. Aí eu fui fazer o quê? Trabalhar com o Fiat do Árbitro e ir pra um país de nicho, só que eu fui fazer tudo errado também. Aí quando eu quis recomeçar, eu não quis recomeçar com esse curso que eu tinha comprado, aí que eu comprei um novo curso de base, aí fui indo com essa outra mentalidade. Aí eu fui desse aí, então fui dessa equipe que não queria aparecer também. Fiquei amadurecendo com a convivência dentro do marketing, na verdade, já, né? É, foi basicamente isso. Porque daí eu fui meio que, durante esse tempo, eu fui meio que sacando que eu precisava, tipo assim, eu tava me privando de ter resultados quando eu não tava querendo aparecer, quando eu tava querendo fazer uma coisa assim, mais só robusta, né? Estrutura, blog, e eu tava lá com uma coisa assim, muito superficial, que não era negócio, né? Com uma fanpage de nicho só e tentando... E aqui, doeu fazer o negócio certinho? Doeu? Não, assim, é muito melhor porque a gente tem uma segurança, sei lá, parece que a gente tá... É uma paz mesmo, porque você tá fazendo uma coisa que você sabe que só vai crescer, né? Você tem que alimentar pra crescer. Exatamente. E você sente mais seguro, né, Lucas? Sente muito mais seguro quando você faz a coisa certa. Sabe que tá no caminho certo, né? E que se demorar um pouquinho, mas ele sabe que lá na frente ele tá vindo com os pilares fortes que não tá construindo castelinho em cima de areia. O que ele tava fazendo primeiro? Ele tava construindo um castelinho na areia. qualquer ventinho podia tirar areia de baixo e ele cair. Diferente agora que ele vai construindo um, né, um castelinho com base forte. Até porque, assim, tem gente que evolui muito mais rápido, mas tem gente que é um processo. Mas o importante é construir, entendeu? Como você falou, castelo na rocha firme. Entendeu? Sabendo que lá na frente você vai ter retornos, você não vai não vai desmoronar, né? Porque você não tá construindo uma areia. Então, ela não vai te furgar pra baixo. Isso te dá segurança pra continuar? Te dá ânimo? Sim, com certeza. A Kelly Nietzsche disse que ela também era desse que não queria aparecer. Comprou o copo no dia 23 do 8 e apareceu no mesmo dia e o povo hoje cansa de ver ela. É só o negócio que a Thaís falou. Nossa, eu fazia as coisas com a fanpage que eu fazia me arrastando. Literalmente me arrastando. Porque não era, sabe? Não tinha aquela segurança. Era muito ruim mesmo. Aí sim era doído. Aí sim era doído fazer. E eu fiquei ainda por uns bons meses lá. Acho que eu fiz uns três meses com essa fanpage. Chega a doer as costas. Chega a doer as costas. Gente, mas eu não perguntei. se construir a sua estrutura dói. Porque ela não dói. O que doía era o que você estava fazendo. Fazer errado. Entendeu? Fazer errado. Demais. E sabe o que é o pior? Depois você olha e você fala puta merda. Eu estava fazendo tudo errado. Por que eu não entrei o caminho certo? Por que eu perdi? Isso, Paula. Quanto tempo perdido. Mas eu quero dizer para vocês que vocês tomaram a decisão certa hoje. Vocês agradeçam a parte ruim. Porque foi ela. Foi o caminho para vocês chegarem até aqui. Sim, eu penso dessa forma também. Porque a cabeça que você tem hoje você não tinha naquele momento. Existe até uma oração que é muito assim que eu gosto muito. Que é assim eu pedindo perdão para mim mesma. Do tipo olha eu me perdoo por aquilo que eu fiz errado porque eu não tinha o conhecimento. Exatamente. Desse jeitinho que eu penso também. O errado se torna a base também. É. Porque naquele momento era o que a gente era o nosso melhor. O pior que eu podia fazer. naquele momento era o melhor que eu podia fazer. Entendeu? E é legal também a gente ver a nossa evolução, né? A gente olhar para trás e ver nossa quem eu era onde eu estava e onde eu estou. mas aí é assunto para outra live. O que eu quero dizer é assunto para outra live porque não falar isso do é legal a gente ter a nossa evolução e mostrar para as pessoas pelo que a gente já passou por aqui, né? Por todas as nossas dificuldades cara, dá uma live dá um evento inteiro. de cinco horas. Vamos ter no mês que vem olha que legal gente eu preciso avisar vocês que no mês que vem teremos quatro eventos ao vivo com quatro alunos do COP falando da evolução deles olha que lindo e dois deles estão aqui hoje o Lucas Fernandes e a Paula Rosa estarão com a gente teremos também Karina e Isabel na primeira quarta-feira do mês de novembro na segunda o Lucas na terceira a Paula Rosa e na quarta semana a Bruna Moser e a gente vai falar sobre a evolução de cada um deles não, foi um cachorro muito legal o aviso gente lembrando que segunda-feira abre em oferta de Black Friday o curso Copos Sem Segredos por 297 reais para 100 primeiras pessoas na modalidade com aula ao vivo eu queria perguntar para vocês faz diferença as aulas ao vivo no COP? nossa senhora Jesus muita muita é outro muita diferença é um curso à parte só que as aulas ao vivo não é um curso só de COP é um curso para a vida o Paulo é uma pancada um tapa na cara bem dado é mesmo bem lembrado a gente tem que avisar o povo que foram entrar que tem que comprar lenço para levar para as aulas ao vivo a gente chora a gente apanha apanha só tem que falar toda a Derson tapa na cara diferente a gente tapa na cara bem gostoso é um despertar na verdade é um sabe olha só hoje eu recebi ela até está aqui ela entrou para o COP essa semana ela até está aqui ela me mandou uma mensagem hoje de manhã que ontem acho que foi a primeira aula dela ao vivo deixa eu achar ela aqui eu não vou citar o nome se depois ela quiser ela pode falar ali sou eu ela mandou para mim hoje bom dia de nove e cinco vocês sabem que eu estou acordei às nove horas hoje né foi um tapa na cara para mim por isso adiei tanto meu projeto autoridade com medo de não fazer igual as outras pessoas a aula ontem me fez ver que as pessoas têm que gostar como eu sou se conectar com o meu jeito de ser muito feliz de fazer parte dessa comunidade que muda nosso pensar vamos para cima e ela foi uma das pessoas que mudou essa mentalidade não quis nem esperar Black Friday já comprou nessa semana mesmo já entrou na aula ao vivo já está participando dos eventos dos intensivão está indo para cima mesmo para vocês verem o que a galera está falando aqui e é o que acontece chega para mim de manhã nossa tanto tapa na cara tanto tapa na cara sabe acho que as aulas contribuem para a nossa evolução eu acho que muita gente se fica parecendo muito mais profissional devido ao que houve nas nossas aulas ao vivo e às vezes de até inconsciente a pessoa nem está percebendo mas é muito importante às vezes a gente nem percebe por causa que a gente está mantendo motivado por tanto tempo porque é natural é tudo muito natural está imerso imerso dentro de uma realidade o Edu tocou a gente aprende 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 a gente ter postura diante da gala assim do Lige dos avatars o Edu tocou num ponto aqui que me destravei nos vídeos depois das aulas ao vivo e eu preciso confessar que o meu maior eu também olha só que legal o meu maior problema no marketing de afiliados era o vídeo é o vídeo até hoje todo mundo sabe e eu quis fazer essas aulas ao vivo para ajudar os iniciantes a se destravarem para vídeo porque era tipo assim sabe o meu maior aperto a coisa que eu queria mais ajudar as pessoas era naquilo que eu era pior e eu quis eu pago a ferramenta eu dou esse a mais dentro do curso por conta disso e saber que alguém destravou por conta das aulas ao vivo eu acho o máximo G para mim eu acho que não foi nem tanto o destravamento mas também o desenvolvimento o desenvolvimento de falar melhor sabe com câmera com um monte de pessoas porque lá no cop a turma é cheia então é como se eu estivesse fazendo uma live então assim a perder a timidez a vergonha de falar então assim para mim foi muito importante também então já fica de dica aí para a galera para a galera que vai entrar no cop que nem abre tem gente que chega lá que nem abre a câmera não abre o microfone que ainda está envergonhado daí daqui um pouco abre o microfone fala sem aparecer daqui a pouco já começa a aparecer daqui a pouco tá dando palestra né agora é tão engraçado né isso é fato mesmo isso aconteceu comigo sabe eu sempre tive muito medo muito medo mesmo de aparecer e nossa nas primeiras aulas eu tremia mas eu tremia tanto e eu nem tipo assim eu não sou muito falar né nas aulas ao vivo mas eu tremia vai que alguém fala comigo gente mas eu tremia demais vocês não tem noção e agora para mim está falando sabe assim é muito é evolução gente é evolução o copo é evolução na primeira vez no primeiro dia eu acho que estava pode falar não eu estava falando que no primeiro dia eu fiz eu fiz uma pergunta né e aí assim eu era bem só que eu não estava com medo ainda da pergunta que eu estava fazendo porque tinha muita gente na aula assim meu Deus do céu que monte de gente que vão me julgar e gente não tem resta você tem que fazer e pronto tem que perguntar e pronto se você quiser falar se você sentiu vontade de falar fala se quer evoluir se quer evoluir aquele é o momento para você fazer as perguntas gente aonde que você respeita o produtor respondendo as suas dúvidas assim ao vivo nossa senhora exatamente uma mentoria gente nossa até porque o nome já fala hoje até porque o nome fala né é aula então todo mundo ali é aluno todo mundo pode falar todo mundo pode errar entendeu tirar dúvida hoje na primeira eu destravei mesmo porque assim eu estava lá morta de vergonha com o microfone fechado mas teve uma hora que eu não me aguentei eu disse não eu tenho que falar aí toda tímida a gente estava me escutando toda vermelha eu acho que eu fiquei pronto ali e assim você vai sentindo a vontade porque você vai vendo ali que tem um monte de gente que está passando pela mesma a mesma situação que você e a gente vai perdendo isso você vê que você é igual todo mundo você vê que você é igual todo mundo que não tem ninguém eu gosto de deixar muito claro que eu mesma não sou diferente de ninguém tenho meus problemas tenho meus perrengues eu gosto de dividir todas as minhas dificuldades justo por isso porque as pessoas às vezes veem ai porque é um produtor que deve ter sido a vida deve ser tudo muito fácil pra ele é fácil porque já é produtor gente eu sou gente como gente como todo mundo não tem essa não e é isso que eu gosto de passar porque também na hora que eu faço uma coisa um pouco a mais todo mundo quer não então isso aqui é meu incentivo se a Gi conseguiu eu sei que eu também consigo né vocês sentem isso? porque isso é muito com certeza sim muito você é uma produtora diferenciada o cópia é o curso mais completo que tem hoje até o que a gente não pensa em aprender a gente aprende ainda é um meu bloqueio vai devagarinho amor vai abrindo a câmera vai abrindo o microfone depois a câmera fora o grupo do Telegram os áudios hoje de manhã meu Deus do céu é muita coisa gente é muita entrega né meu Deus Edu eu já fico ansiosa para ouvir o áudio do dia gracinha esse Lucas Lucas está todo mundo apaixonado por você esse menino tem futuro é uma gracinha esse Lucas ele é um fofo mesmo eu também acho vou fazer esse curso foi amor à primeira vista com ele com você Gi com Aline também ai que show também fico na expectativa do áudio o Edu só as aulas ao vivo vale cada centavo olha aí não as aulas para mim não tem nem preço não tem como colocar preço é financeiro não não tem como a gente vai falar disso na sua live né Paula sim estou ansiosa já fico ansiosa não tomar água de açúcar eu falei para a Thais hoje ai eu estou nervosa vai tomar água de açúcar é tudo de boas você mandou a mensagem eu parecia que você estava aqui falando do jeitinho dela rindo eu já imaginei sua carinha rindo e mandando a mensagem eu falei eu não converso nem em áudio no whatsapp mas estou disposta a me destravar olha beijo para você Carla Bernardes eu também não falava em áudio até bem pouco tempo até novembro de 2017 eu não falava em áudio eu comecei por uma estratégia para vender na Black Friday 2017 e eu vendi mais de 10 mil reais está bom para vocês está bom para vocês acho que vai dar pelo esforço acho que vai dar pelo esforço e na Black Friday anterior eu não tinha vendido nem um centavo é isso que eu digo quando eu falo que as coisas é para motivar né um copo de estrava rápido isso aí muito 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 feliz gente com esse evento quero agradecer todo mundo quer dizer não percam a oferta no dia 4 gente esse preço nunca visto antes nunca será visto depois outra coisa que eu preciso falar o curso parte avançada será atualizada em 2020 eu estava esquecendo de contar isso teremos inclusive módulos falando de anúncios estou estudando bastante estou testando bastante estou tendo ótimos resultados e vocês sabem que eu só ensino depois que eu ganho dinheiro né com o negócio para vocês então a gente vai ter módulos também de anúncios beleza então meus amores olha é só cair para dentro que vai ser sucesso verdade o curso não acaba a gente não para olha hoje eu fui fazer um print do desenvolvimento dos alunos ninguém ninguém até hoje conseguiu terminar o curso porque sempre tem uma aula a mais para assistir toda semana não tem qual entendeu não tem ninguém até hoje conseguiu terminar o curso a gente tem é um arsenal de conhecimento né eu mesmo nossa tem muito vídeo vídeo aulas antiga que eu estou assistindo aí volta para atual vai para lá para antiga volta na atual meu Deus é muito muito conhecimento muito conhecimento e esse negócio de quantas vezes a gente assiste o mesmo módulo né o de mais sete o de mais sete eu já perdi a conta essa é minha meta antes de atualizar de qual a meta ô Ju eu não entendi curso lifetime infinito exatamente exatamente essa é a intenção que eu tenho tá sempre atualizando de acabar o curso entendi a meta deve acabar o curso mas é é punk vai ter novos módulos aí vai chegar os novos módulos isso aí vai segurar um calhamaço de papel para não tremer o dia que entrar na aula show demais vai entrar muito módulo novo tá gente com a atualização agora mesmo que eu não termino disse a Alessandra ei Albertino chegou só agora meu querido deve estar entrando para o trabalho daqui a pouco também show demais gente eu tenho que me despedir de vocês né quem ainda não está aguardando o link entre para alguma lista converse com algum afiliado já vai procurando para não perder você precisa receber o seu link no primeiro minuto porque serão apenas 100 vagas por 297 reais a hora que encerrar ele vai para 397 daí vai ficar até o final do mês o preço hoje com aulas ao vivo é 497 e provavelmente eu nem vou comprar eu já estou ansioso aqui porque o povo está endoidecido atrás do copo gente meu Deus céu o que que aconteceu eu já posso até dizer que 100 vagas não existem mais né porque todo mundo aí os afiliados já estão com listas esperando 10 minutos vamos congestionar hotmart congestionar hotmart na madrugada show demais gente olha quero agradecer todo mundo que assistiu todas as aulas do projeto avatar sem segredos foi né um conteúdo que a gente decidiu lá dentro do entre os alunos seria interessante eu trouxe pra cá ah deu trabalho deu trabalho mas eu acredito que foi muito válido né é pra isso que a gente tá aqui nós somos agentes transformadores nós estamos aqui pra transformar vidas genuinamente se vamos entregar um conteúdo ele tem que ser genuíno ele tem que transformar a vida das pessoas e é com essa mentalidade que eu vou aguardar vocês dentro do próprio lá no dia 4 e dentro da nossa primeira aula ao vivo juntos pros novaros lá no dia 5 de 90 tá 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 dando até uma certa emoção né porque gente são 10 eventos ao vivo falando do mesmo assunto vocês já viram isso antes acontecer e cada aula deixou o povo sem sono né cada aula o pessoal não conseguia dormir naquela noite sabe isso eu acho que é é eu só posso agradecer a Deus por ter me dado essa dádiva né ter me feito fazer parte desse momento sabe muito 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 obrigada a todos que participaram obrigada Lucas Maria Rita Paula se pode se despedir começando pelo Lucas depois Maria Rita Paula e Thaís por favor então gente primeiro né gente a gente não pode deixar de agradecer a Gi todo mundo aí que participou que se envolveu no projeto desde o primeiro né que participou lá desde o primeiro eu participei da primeira aula do Avatar 1.0 e agora estou aqui na última aula do 2.0 e assim abriu e fechou né Lucas é e assim o conteúdo que a gente teve que a gente teve acesso é conteúdo que a gente não conteúdo gratuito desse nível assim eu nunca vi né de uma forma tão desprendida né eu estou travando ou não não e assim é é gratidão assim para você ter abrido para mais pessoas também né porque a princípio era para ser só para a gente só para os alunos do COP mas aí a Gi né ela foi lá quis abrir para mais pessoas então as pessoas que aproveitaram né com certeza elas adquiriram muito conhecimento isso vai fazer um baita diferencial aí na na vida delas e essa coisa de a Gi querer transformar de a Gi querer entregar conteúdo que vai fazer a diferença né ainda é gratuito gente para mim assim é uma coisa fora do comum né ela não está preocupada só com ela não está preocupada só dela que ela vai ganhar não ela quer levar o conteúdo ela quer fazer a diferença é uma forma por isso que eu sempre falo né o COP sem segredos né a Gi ela traz com ela isso e o COP sem segredos não é um curso né é uma filosofia de vida tipo assim é um estilo diferente de trabalhar a gente não trabalha assim como a maioria das pessoas trabalham tipo querendo fazer enganar ou querendo fazer só pensando nelas mesmas só no em si mesmo né é claro que a gente quer ganhar é claro que a gente quer ganhar dinheiro sim mas a gente tem que colocar o foco também no outro a gente tem que buscar entregar conteúdo para o outro e a lição que fica de todo esse evento para mim é entregar né assim se doar para as pessoas que o resultado vai ser consequência né resultado não é mágico é resultado é consequência daquilo que você faz e aquelas pessoas que apegar esse conteúdo ou rever né eu inclusive vou querer rever várias vezes as aulas e aplicar e fazer é com certeza vai ser algo muito muito útil né que faz a diferença de verdade então muito obrigado obrigado a todo mundo que participou obrigado as meninas que estão aqui e o sentimento que fica é de gratidão mesmo e eu de gratidão para você Maria Rita ai gente é assim né não tem como não falar em gratidão né como o Lucas falou porque assim fazer parte desse projeto e ainda mais né um projeto que alcança outras pessoas que foi aberta ao público eu sempre digo a Gi isso que eu sou muito grata pela diferença que ela faz na minha vida e na vida das pessoas porque é um conteúdo de valor totalmente desprendido e esse conteúdo do avatar foi um conteúdo assim muito 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 profundo que realmente a gente ficou com fumacinha e a gente ficou nossa como assim eu nunca tinha pensado nisso né e você rever tudo aquilo que você já tem estudado de uma maneira ainda mais profunda porque foi um conteúdo de valor e é indisponível né não só para os alunos como para todo o público então muito obrigada Gi por esse conteúdo obrigado pela oportunidade né de estar aqui estar no seu canal é uma alegria tão grande eu mandei uma mensagem para minha mãe disse mãe hoje eu vou participar no canal da minha produtora favorita eu estou aqui beijinha e minha mãe fica super feliz lá né então assim muito obrigada mesmo eu sou muito grata a você você sabe disso e eu até me emociono você sabe e é agradecer também todo mundo que está aí a audiência que participou só só agradecer mesmo hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela disse que está procrastinando entrar para o marketing digital há muito tempo eu não vou vou chorar e que esse projeto ajudou ela a enxergar que ela podia começar para mim cara isso não tem preço sabe para mim isso não tem preço dar coragem para as pessoas fazer as pessoas acreditar em si isso não tem preço a gente vive num mundo onde tem tantas pessoas desanimadas da vida né por que não contribuir um pouquinho vamos lá eu essa semana estava falando também tentando escrever um post eu ainda não consegui encontrar exatamente o que eu queria dizer mas o que eu queria dizer era alguma coisa em relação assim pessoas gentis tem um superpoder esse superpoder é porque muita gente subestima mas ela é uma pessoa tão forte que em meio de tanta coisa tanta dificuldade nesse mundo tantas desilusões ela ainda consegue ser gentil é seguir os seus valores né é você ser tem que ser muito forte pra fazer isso no meio de tanta coisa errada ai tô muito feliz vocês não sabem Paula desculpa amor mas isso é é o que você causa na gente em todos nós alunos do COP eu falo que é como eu falei não tem preço né isso que você faz você faz exatamente eu particularmente é no início eu ficava com receio mas de ter que ultrapassar meus valores pra conseguir os resultados e foi exatamente isso é uma várias lições né eu já aprendi mas uma delas uma das mais importantes pra mim foi exatamente isso que eu não eu não preciso abrir mão dos meus valores pra ter resultado eu posso conseguir sim os meus resultados ser fiel aos meus valores e você sente sentido sim porque não você mostra pra gente que isso é possível e gente isso não tem preço não tem o que dizer e ser realizado como pessoa né isso porque não adianta só dinheiro não adianta você só vender não adianta não é isso que vai te realizar e quando a gente descobre e vivencia isso sei lá não tem palavras não tem palavras pra descrever então se você tá feliz você imagina a gente que eu tô muito feliz também de estar aqui muito muito obrigado pela oportunidade por permitir que a gente né cresça tanto por ter essa generosidade compartilhar tanta coisa com a gente não só conteúdo de marketing digital em si mas toda a sua vivência né sem segredos né sua vida suas dificuldades você não tem problema nenhum em compartilhar tudo não tem não tem porque eu acredito que quando a gente é de verdade a gente fala inclusive as coisas ruins né a gente na verdade tá motivando as pessoas a ver que as coisas difíceis não acontecem só com elas né e às vezes a gente a gente até fez a aula ontem né ao vivo do cop da gente parar de se comparar porque a gente acha que sempre a grama do vizinho é mais verde e não é bem assim né aquele exercíciozinho que a gente fez lá foi muito legal entendeu e quem vai entrar vai ver né a aula foi incrível então é isso quero agradecer também além da Gi né todo mundo que tá aqui com a gente até agora já tem né quase uma hora e quarenta uma hora e quarenta já vai dar quero agradecer também o pessoal lá do meu grupo que confiou em mim que foi pra lá né que acreditou também né no que a gente tava falando porque às vezes várias pessoas já me falaram isso que vê a gente falando do cop assim com tanto de você do cop com tanto entusiasmo com tanto brilho nos olhos que chega a desconfiar mas será que é isso tudo e é né e depois quando a pessoa né se permite tá aqui participando de um evento como esse eu vou ver que é não é então é muito bom também a gente poder proporcionar isso poder trazer as pessoas pra sentir isso também né que a gente já sente lá dentro então muito obrigada mesmo Thaís você Zê quero agradecer agradecer todo mundo que tá aqui com a gente agradecer vocês agradecer vocês Zê pela oportunidade tem uma frase né que eu sempre ouvi toda a minha vida que é você lidera pelo exemplo né e eu trago ela hoje pro marketing digital quer dizer pra você que a gente é liderado né por uma autoridade que nos ensina e nos entrega muita coisa de valor então assim coração hoje é de gratidão porque a nossa evolução a evolução do nosso projeto né o caminhar no caminho certo a gente deve isso querendo ou não a você a produtora né então eu quero te agradecer pela oportunidade de de estar aqui né nesse evento agradecer todos que estão aqui quero agradecer você né por participar do meu dia a dia porque querendo ou não eu tô ali no curso né aprendendo então querendo ou não você faz parte né no meu dia a dia então gratidão gente muita gratidão mesmo coração hoje é só gratidão só gratidão mesmo é o mais lindo eu não tenho tantas gostosuras é aquela coisa né você é eu queria até falar algo pra quem tá aqui não tenha medo não tenha medo de entregar o que você tem sabe entrega o seu melhor entrega o que você tem hoje nas suas mãos sabe entrega hoje porque lá na frente você vai ter o excelente tá então fique com nada hoje o que é eu ficar com nada hoje entregar entrega o seu conteúdo de valor aquilo que você aprendeu aquilo que você né tá evoluindo entrega não tenha medo entendeu se for preciso né colocar o foninho lá nas aulas ao vivo falar perguntar entendeu aproveita aquilo ali querendo ou não já é um treinamento né já é um treinamento pra gente e assim evolução né muita evolução muita evolução entende e e o que eu quero dizer é isso fique com nada hoje pra receber o excelente lá na frente né então ficar com nada é isso é você entregar pra sua audiência né aquilo que você tem hoje pra lá na frente você receber o excelente é e tudo isso assim e tudo isso eu aprendo aprendi lá no COP aprendi com a galera do COP né porque só gratidão mesmo o grupo ali do Telegram a gente aprende muito 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 eu tô pensando numa coisa agora eu vendi um curso pra vocês eu ganhei a comissão uma vez só que isso aqui pra mim é pagamento do tipo assim sabe é como se você cada mensagem cada depoimento é como se fosse mais uma venda realizada ou mais que uma venda realizada é o excelente né que você recebe é porque é a minha realização pessoal né se concretizando o meu sonho realizado que era transformar o marketing de afiliados no marketing mais humanizado e a gente tá trazendo isso agora e assim eu queria até falar algo porque a gente acaba sendo impactado e contaminado entendeu com esse jeito de você ser eu tô te falando isso porque eu queria até dar um relato aqui eu fiquei um período um pouco afastada no Instagram e o Lucas né o gracinha que todo mundo tá falando aí ele foi o primeiro cara que ele mandou uma mensagem no direct sabe então assim a gente se a palavra a gente travou travou a palavra então e aí o que que acontece e ele me procurou né ele me deu um ânimo assim tão grande ele até falou sobre algumas aulas antigas que eu assistisse e tal então assim a gente se torna meio que a gente pega umas características da produtora pega umas características suas entendeu acaba isso a gente é ensinado entende isso faz toda a diferença acaba sendo natural né é tão natural porque você é é aquela coisa é você não é que é que você tá copiando não é algo invejoso entendeu é algo que tipo assim você aprende aquilo ali sempre 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 né agir sempre tá ensinando 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 sempre dando entregando entregando e você acaba fazendo igual você acaba entendeu fazendo sendo influenciado por aquilo você faz é natural entendeu e você não deixa o colega pra trás o nome disso é generosidade generosidade né e ser sem segredos é ser generoso né ser sem segredos ser desprendido é isso que a gente precisa ser ser primeiro para depois ter tá bom acho que a gente pode encerrar esse esse evento vai deixar saudades né foi muito bom gratidão gratidão todo mundo que tava aqui gratidão meus amores e até quarta-feira que vem quarta-feira que vem a gente vai ter ao vivo aqui vai ser com a Karina Isabel com a entrevista com a Karina Isabel e na outra semana Lucas e na outra Rosa Paula Rosa e na outra a Bruna Mose vai ser muito bom vai ser mais coisa boa ainda porque aí aí vai ser acho que ser muitas choradeiras né gente obrigada 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 beijo 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 amo vocês demais isso aqui não tem preço que pague né tá bom beijo meus amores fiquem com Deus e até quarta-feira que é que 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 que